No começo, muitos foram os alevantes, muitos foram os apontamentos, muitas foram as palavras, né? Mas quando Deus faz uma promessa para nós, Ele é fiel para cumprir o que é o que é o que é o que é. E não tem palavra alguma que possa impedir o agir de Deus. Aleluia, porque a última palavra que me dá é ele para mim, aquele fracou a minha graça. Vamos cantar a ele. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Este ano que eu vou voltar, traz por tivo a voz do silêncio. Muitas vezes, irmãos, nós temos que nos calar diante das apontas, para que o Senhor possa agir. Glória a Deus. Não tem ditado que aquele que é com calado vence. Vamos deixar Deus trabalhar e nos agir. Glória a Deus. É Ele que beleza pela tua vida, pela minha vida. Glória a Deus. 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 Que pra se ganhar é preciso perder Tem horas que o remédio me cura Não pode mais ser feito Tem horas que o sonho adormece Pra você acordar Tem horas que é preciso enxergar O maluco e o maluco do meu Pra você ver que se perdeu e se errou A oração é o melhor é feito que Jesus receitou A oração você encontra a volta pra ser o meu Senhor A oração há mais um crente exaltado pra ele se consertar A oração há mais um crente consciente ao que ele encontrou Descerco é sinal que a vitória vai chegar Só é o mesmo tempo e tem história pra contar Ninguém faz isso, não tem bem Você tem que politificar A oração há mais um crente Se tem que pagar a pescoa é legal pagar A prova nem que o emprego só tem que ganhar Descerco de ameaça Tem horas que o remédio que cura Não faz mais efeito Tem horas que o sonho adormece Pra você acordar Tem horas que é preciso enxergar O maluco e o maluco e o maluco do meu Pra você ver que se perdeu e se não A oração é o melhor remédio que Jesus receitou A oração há mais um crente exaltado pra ele se consertar A oração há mais um crente consciente ao que ele encontrou A oração há mais um crente consciente ao que ele encontrou A oração há mais um crente exaltado pra ele se consertar A oração traz um crente consciente ao que ele encontrou Por que se a cura se não tiver vitória vai chegar Só é um decente ou quem tem história pra contar E quem a ciência tem não Você tem que glorificar Ah, nesse plasterim que você está Se tem que pagar a pescoa é melhor pagar Na prova nem que o emprego só tem a ganhar Descerco de ameaça O nosso direita não pode assistir Eu vou te afundir de pé 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 Ele está ressustentado e ele vai continuar fazendo a sorte Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus